Avaliação dos brasileiros, uma percepção do povo. Pois é, sem muitas mudanças, viu, Diane? Com relação à última pesquisa do Datafolha, sete em cada dez brasileiros consideram o governo Michel Temer ruim ou péssimo. 70% dos entrevistados avaliaram a gestão Temer como ruim ou péssima. 23% consideraram o governo regular e 6% ótimo ou bom. Os índices são os mesmos do último levantamento do fim de janeiro. Os entrevistados também deram uma nota que variou de 0 a 10 para o governo. A média ficou em 2,7. Na pesquisa anterior, a nota média foi de 2,6. 41% dos entrevistados deram nota 0 e 2% deram nota 10. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos. Já está aqui comigo, Cláudio Prisco Paraíso. A situação não está nada boa para Michel Temer, hein, Prisco? Boa tarde. É, está estabilizada, mas com uma grande rejeição. Tanto é que a recandidatura de Michel Temer à presidência da República já não merece mais nem o apoio da base aliada no Congresso Nacional. ninguém quer entrar em fria. Por isso que começa a surgir a possibilidade de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, que deu uma melhorada na situação econômica do país, que filiou-se ao MDB, venha a ser o vice de Geraldo Alckmin. É uma articulação. Mas Michel Temer definitivamente vai cumprir o mandato tampão. Vou trazer o assunto agora aqui para Santa Catarina. Mas antes, eu preciso só de uma resposta sua. Essa rejeição toda de Temer no cenário nacional pode influenciar o MDB aqui no Estado ou não? Depende se a eleição vai ganhar contornos nacionais, federais, ou se vai ser mais regionalizada ou estadualizada. Se for uma eleição nacional influenciando nos Estados, aí evidentemente que provoca prejuízo. Se for uma eleição onde o eleitor vai descolar o quadro nacional do regional ou estadual, aí a influência é menor. Governador Eduardo Pinho Moreira, MDB, como a gente está falando, anunciou hoje corte de cargos comissionados. São cerca de 230. É realmente uma medida necessária ou é só pré-campanha, hein, Prisco? Não, necessária. A situação financeira do país e dos Estados é delicada. Acho que temos, graças a imagens, da coletiva concedida pelo governador Eduardo Moreira. Daqui a pouco a gente mostra. Sem imagens? Muito bem. Ele já havia anunciado, a 21 de fevereiro, o corte de 189 cargos comissionados, quando resolveu desativar 15 das 35 regionais que o próprio PMDB criou em 2002, quando a eleição de Luiz Henrique da Silveira ao governo com o Eduardo Moreira de vice. E hoje, algumas medidas, mas antes das medidas, alguns dados interessantes. Aqui o governo de Santa Catarina, no exercício de 2017, a receita corrente líquida foi de 21 bilhões. 49%, o equivalente a 10 bilhões, seria o aceitável dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é o teto. Só que, no terceiro trimestre de 2017, chegou a 10 bilhões e 500, batendo em 49,73. Portanto, ultrapassando o limite prudencial. O excesso foram 155 milhões. Por isso que a luz acendeu no Palácio Residencial, no Centro Administrativo, que algo precisa ser feito. Próximo telão. Então, para se ter uma ideia, o crescimento vegetativo da folha em Santa Catarina será de 600 milhões em 2018, sem reajuste nenhum, sem aumento nenhum, só o natural, por conta de penduricalhos e concessões de vantagens e benesses já concedidas anteriormente. Muito bem, a evolução da folha, estamos falando lá de folha, a evolução da folha de 2011 a 2017, para se ter uma ideia, incluindo ativos, inativos e ACTs, no caso da educação, foi de 5,7, não milhões, bilhões, bilhões, de 11 a 17, justamente no período do governo Raimundo Colombo. E o acréscimo de servidores de 10 a 17 foi de mais de 11 mil servidores. Enquanto a folha cresceu 109, o NPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, aumentou 52%. Portanto, menos da metade do crescimento da folha. Último telão. Medidas anunciadas hoje, isso que é o mais importante. Redução imediata de pelo menos 230 cargos, como o Fernando colocou, comissionados e funções gratificadas. Suspensão e não autorização de qualquer reposição salarial no executivo. Não estamos falando do judiciário nem do legislativo, cada qual tem seu do ao décimo e tem autonomia para trabalhar com os recursos que recebe. E, finalmente, revisão imediata de todos os contratos nas áreas relativas a fornecedores do Estado e estudo emergencial de novas providências. Está sendo criado um grupo de trabalho, formado por integrantes das secretarias da Fazenda e Administração e Procuradoria Geral do Estado, para, juntamente com o grupo gestor, que já é um grupo que existe, avaliar as medidas a serem adotadas. Porque a preocupação do governo do Estado, Fernando, é que o risco, a ameaça, o fantasma da folha de pagamento vira correr algum risco de atraso. Isso amedronta o governo do Estado ainda mais no ano tipicamente eleitoral. Eu tenho só mais um questionamento. A situação está feia para Hércio Neves, hein, Prisco? Preta, ontem nós fizemos aqui o prognóstico de que se transformaria em réu, mas não se esperava que por unanimidade. Até o ministro Alexandre Moraes, que já foi correligionário há dois, três anos atrás do próprio Hércio Neves, votou a favor da transformação dele em réu no que diz respeito à corrupção passiva, não no que diz respeito à obstrução de justiça. Foi o único voto divergente. Portanto, ele já responde a dois processos. Ele está liquidado politicamente, indiscutivelmente, não terá condições de disputar as eleições. Agora, o mais grave para isso tudo é o reflexo disso no PSDB. Você me perguntou sobre o PMDB lá nacional repercutindo aqui, tem também o PSDB, que repercute lá em cima e aqui embaixo. Vai começar por Geraldo Alckmin, presidente nacional do partido, presidenciável Tucano, e que com esse enquadramento de Hércio Neves como réu, efetivamente, ele que já não está conseguindo deslanchar, está patinando, é mais uma situação para conter o avanço daquele que era tido como nome natural do centro, ideologicamente falando, na corrida presidencial de 2018. Já que a Hércio foi o último candidato do partido à presidência da República, mais de 50 milhões de votos. Obrigado, Prisco. E à noite no News vamos falar um pouco sobre a entrevista também de hoje com o presidente do TRR, Ricardo Reza, que deu informações muito interessantes. Até logo mais, então. Obrigado. Obrigado.